Olá pessoal do YouTube Retirada Da alporquia de um pé de abio Abio amarelo A alporquia é feita Tão somente com areia Bem enraizado Também tem outras Também bem enraizado Aqui também tem outras Aqui também nesse ponto Eu já fiz a retirada de outro Aqui também tem Mais um Também está bem enraizado Aqui atrás também tem outra Outra alporquia Bem enraizado Primeira vez que eu faço Alporquia nesse pé de abio E deu certo Todas enraizaram Agora a parte mais difícil Serrar Agora a parte mais difícil Vamos lá. Olha lá, pessoal. Consegui encerrar. Olha a quantidade de raiz. Muita raiz. Bem satisfatória. Aí, pessoal. Dá um joinha aí. Valeu.